Primeira rodada do Brasileiro de 85, Corinthians e Vasco no Morumbi. O Vasco de Geovane e Cláudio Adão. O Corinthians de Dunga, Carlos, Deleon, Birubiro, Vladimir, Casa Grande e Mário Gomes. Ué, espera aí, o ator Mário Gomes jogando pelo timão? Fazendo tabelinha na ponta com João Paulo? Na verdade, Mário Gomes era Luca, personagem principal da novela Vereda Tropical. Um craque que começou no Vasco e foi contratado pelo Corinthians. Os reforços da ficção e da vida real chegaram a se encontrar. Quem joga contra o Vasco? Você ou ele? Vai participar essa semana, né? Temos cinco dias pra disputar você. Eu acho que sou eu, porque eu fui contratado antes. No dia da estreia, um acidente atrasou a apresentação de Luca. Ei, olha o Luca, ele tava fora do carro. A escalação ainda não foi definida. Luca, joga ou não joga? Joga sim, Osmar. Depois de muitas aventuras, o craque chegou voando. Luca, do Celso Brasil para alegrar a torcida. O jogo, que serviu como pano de fundo para a gravação, na real terminou empatado em 2x2. Mas na novela, deu timão. Boa bola pra casa grande. Luca perde bola atrás. Casal, olha o Luca. Toma, garoto rico nessa limpa, filma no garotinho. E que gol! Luca é o nome dele. Vamos de bola, garotinho. A esperança da Fiel é que a novela corintiana de 2007 também tenha um final feliz.